Este é um dos locais onde as crianças estão no centro das atenções todos os dias do ano. Neste Dia Mundial, o Serviço de Pediatria do Hospital Senhora de Oliveira tem internado as cinco crianças a lutar pelo momento da alta. O Dia Mundial não passa despercebido, mesmo para quem não estava a contar, passá-lo no hospital. Felizmente, foi um susto. Estamos cá desde sábado à tarde. Estamos a ser bem tratados, por isso, dentro dos possíveis, está a correr tudo bem. Tinha planos para este dia? Nada em específico. Não tínhamos nada assim planeado. Também tínhamos o trabalho de ir a ser levado ao infantário, provavelmente no infantário é que teriam alguma coisa planeada. Estão a ser bem tratadas, as crianças estão bem tratadas, as pessoas são muito simpáticas, são super profissionais. E aos profissionais, a todos, agradeço, porque desde o primeiro dia que fomos bem tratados. Na pediatria do Hospital Senhora de Oliveira, a Covid-19 alterou a atividade das duas educadoras de infância envolvidas no projeto pedagógico, mas o Dia Mundial da Criança não foi esquecido. Tínhamos planeado muitas coisas, só que devido à situação tivemos que tentar dar a volta ao sistema e oferecemos na mesma umas prendinhas e vamos fazer uma exposição com alguns trabalhos que os meninos fizeram integrados nos 700 anos da Marinha. Agora nós temos que trabalhar um bocadinho mais nas camas com os meninos, levar as atividades até à cama, porque os meninos não podem sair de lá. Pronto, e vai ser o dia-a-dia até isto terminar e espero que termine rapidamente. Como é que eles têm a reagir? Bem, colaboram. Eles colaboram sempre, as crianças são muito fáceis, eles colaboram sempre. A Covid-19 obrigou à adaptação na pediatria, um serviço onde são tratadas as crianças, amparadas pelos seus familiares. Quem passa por este serviço não esquece os rostos de quem dedicou o seu saber e atenção num momento particularmente difícil, felizmente ultrapassado. A pediatria do hospital, pronto, é um serviço que está vocacionado para ver crianças doentes. Com esta epidemia continuamos a ver as crianças da mesma maneira e tudo tem corrido bem e tudo tem funcionado muito bem. Felizmente, para nós, a influência ao serviço de urgência diminuiu bastante e, portanto, nós ficámos um bocadinho mais dedicados àquilo que era a pandemia. Felizmente, na pediatria tudo correu muito bem e tem estado tudo muito tranquilo. Nós temos sempre um progenitor, um acompanhante legal com a criança nas 24 horas. O outro progenitor pode estar em substituição do que cá está. Portanto, se ele precisar de sair, entra o outro. Em termos normais, normalmente está o pai e a mãe. O pai só até às 24 horas. A Covid-19. Depois fica durante a noite o que eles acharem que a criança aceita melhor. A Covid-19 alterou um pouco essas regras? Ligeiramente, mas felizmente mantivemos sempre a presença de um progenitor junto da criança. Isso foi sempre privilegiado. Faz parte do tratamento, essa aluguação? Sem dúvida, é uma ajuda ao tratamento. A criança sente-se muito mais acompanhada. É uma pessoa que lhe diz muito. É uma pessoa que ela conhece e reage melhor com a presença do tratamento. Sem dúvida. Às vezes passamos na rua, eles vêm-nos cumprimentar, vêm-nos dar um beijo. Às enfermeiras. Outras vezes vêm aqui para vir à consulta. Querem vir cá, sim, vão serviço para cumprimentar as enfermeiras, para cumprimentar o médico, para cumprimentar a educadora. Temos muito esse lado bom, que lhes fica a saudade e eles vêm cá matar essa saudade. E para nós é um estímulo para continuar assim, sem dúvida. As crianças que passam pela pediatria, não vos esquecem? Não. É uma alegria quando elas nos passam por nós na rua e nos conhecem. Eu tenho uma senhora ali no shopping que cada vez que vou lá, ela cumprimenta-me, porque ela é mais uma criança que esteve aqui muitas vezes. E cada vez que eu entro no continente, ela vem-me cumprimentar. Eu acho uma coisa impressionante. Ao fim de ter estado cá, que é pai, há 12 anos, é uma alegria. Pelo serviço da pediatria, passam as crianças que precisam de internamento desde os 28 dias até aos 18 anos. O ambiente é sereno e a área reservada à Covid-19 está vazia. Já ali foram tratadas crianças, desde que começou a pandemia, receberam os cuidados necessários e eliminaram a infecção, regressaram a casa, onde certamente celebram também o Dia Mundial da Criança. Eu acho que você já está fazendo o projeto da pertição. Obrigado.